Vai ser melhor assim Não tenho desejo de tempos atrás As nossas brigas se tornaram tão normais Já está ficando chatamente pra você Te fazer sofrer, só me faz sofrer Não fui nem 10% do que prometi Inconsequente e fraco eu me omiti Difícil ter que tomar essa decisão Adeus Não dá, não posso mais viver assim Eu tentei, não deu pra evitar o fim É melhor cortar o mal pela raiz Do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor Acaba pra evitar o mal maior Encontrar alguém que te faça feliz Melhor do que eu Melhor do que eu Vai ser melhor assim Ter que aceitar o fim E assumir as nossas diferenças Nós não somos mais um Não há nada em comum Já não dá mais pra viver de aparências Não tenho desejo de tempos atrás Não tenho desejo de tempos atrás As nossas brigas se tornaram tão normais Já está ficando chatamente pra você Te fazer sofrer Te fazer sofrer Só me faz sofrer Não fui nem 10% do que prometi Inconsequente Inconsequente fraco Eu me omiti Difícil ter que tomar essa decisão Adeus Eu tentei Eu tentei Não deu pra evitar o fim É melhor cortar o mal pela raiz Do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor Acaba pra evitar o mal maior Encontrar alguém que te faça feliz Melhor do que eu Melhor do que eu Não dá, no fundo vai ser bem melhor Acaba pra evitar o mal maior É melhor cortar o mal pela raiz Do que ficar se enganando infeliz Não dá, no fundo vai ser bem melhor Acaba pra evitar o mal maior Encontrar alguém que te faça feliz Melhor do que eu Melhor do que eu Melhor do que eu Melhor do que eu Melhor do que eu